What's up? Galera, vou pegar essa moto aqui pra gente dar uma explorada aqui na base Eu já dei uma limpada de dados, beleza? Pra ver os itens aí que vai vir nos baús E uma base aí, galera É... não ruim, não boa Mas pelo menos não vai precisar gastar C4 pra poder tá abrindo esta base Muito bom isso, tá? Então deixa eu já fazer aqui O rodear, eu acho que eu vou abrir esse forno, esse segundo aqui Vai vir ferro nele Essa parte aqui, não vai precisar abrir essa parte, tá galera? Não tem nada dentro dela Vou mostrar pra vocês aí Vamos ver... E acredita, galera Eu fui tentar posicionar a moto aqui Pro zumbis não passar E não dá pra estacionar a moto com cachorro perto Fiquei caramba, mano Que coisa Vamos abrir aqui a portinha aqui Seis batidas, né? 3, 4, 5, 6 batidas Ah, então não foi São seis batidas aqui na parede De level 2 Beleza? Pra ela quebrar, tá galera? E é o seguinte Aquele macete da moto Depois eu vou tentar E trago aí pra vocês no vídeo Mas só que aí eu vou vencer o cachorro, beleza? Não pode deixar ela tão próxima assim Depois vamos ver aí se funciona, tá? Aqui não vai funcionar Porque, mano Eu não sei porque eu não tô conseguindo colocar a moto Eu nunca reparei isso, né? Se quando o cachorro fica perto Acontece isso, beleza? Então a base é essa, tá galera? Aqui dentro aqui Não tem nada São esses três baús aqui E algumas bancadas, né? Então é o seguinte Deixa eu já quebrar esse baú aqui Acredito que já vai vir zumbi, hein? Não, 17 Na próxima vem Beleza Com 22 já parece zumbi, tá galera? Deixa eu já receber isso aqui Pá, caramba Era pra eu ter encostado ali, galera Não tem problema não Toma Já era, já era eliminado O negócio era o seguinte Era pra eu ter encostado aqui Que aí o zumbi fica ali Mas essa primeira horda aqui também é tranquilo Nem sei se vai vir mais alguma horda Que a gente vai quebrar as bancadas, né? Beleza Opa, já veio mais zumbi? Não, não, não Só dei uma travada mesmo Normal do jogo Olha aí, pronto Sucesso, tá galera? Já veio, mano Farm, tá? Daquela base tipo de farm Muito bom Beleza Vou levar essas pedras tudo, tá galera? Tô precisando pra poder evoluir aí Algumas paredes para level 3 Eu tô farmando lá os carvalhos, né? Já tá quase tudo level 3 Mas eu tô precisando de carvalho, tá galera? Então é o seguinte Finalizamos aí a moto Beleza Já colocamos tudo na moto Qualquer coisa até A gente não vai precisar morrer na invasão não, tá galera? Vamos ver aqui Sobrou algumas madeiras Então é o seguinte Opa Kit médico Muito bom Prego Vou pegar Sendo que eu tô com bastante prego também lá na base Isso aqui eu sempre levo Pra poder fazer mais machados Ah, tá, tá, tá Vamos pegar esses itens aqui Beleza, galera? Vamos ver o que tem nesse baú aqui Hum, gasolina Beleza Vamos colocar todos os itens É, não tem tantos itens Assim interessante não Vou comer Pra sair da base Satisfeita, né galera? Satisfeito Colocar essa gasolina aqui E é o seguinte Eu acho que foram esses os itens Eu vou abrir só algumas bancadas Deixa eu já colocar essa gasolina Aqui tem Eu acho que é pedra Mas não vou abrir essas bancadas não Aqui tem madeira, tá galera? Eu não vi se tem alguma coisa aqui Nessas aqui É o seguinte Deixa eu abrir aquela bancada lá fora Provavelmente eu vou ter que eliminar mais uma horda zumbi Mas não tem problema não A gente gasta essas armas e Enfrenta mais uma horda zumbi Beleza Aqui o ferro Show de bola Esse aqui é bem zumbi Aqui nessa Nessa daqui só tem Eu acho que é um Aquele ferro bruto Só tem um Então não vai precisar Esse aqui eu não vou abrir Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na moto Quer dizer, na caminhonete Ó, tem semente Essas coisas aqui Beleza Deixa eu já colocar pra cá E vou comer tudo Pegar essa semente aqui Sendo que mano Levar semente e cenoura É melhor levar cenoura, né? Então é isso, tá galera? Fechamos aí Vamos ver se dá pra colocar mais alguma coisa Vou ver lá na base também Ó, tem algumas coisas Pra eu poder tá trocando aqui Se vocês quiserem quebrar as bancadas aí Tem coisas nas bancadas, tá galera? Deixa eu ver como é que tá Minha massa de serra Ela dá pra usar ainda Deixa eu colocar esse aqui pra cá Esse aqui pra cá Isso Beleza Já liberou mais espaço aí Pra poder tá levando mais coisas É Colocar aqui É isso, levar essas duas pilhas Essas coisas aqui Eu tô cheio Cheio, cheio mesmo Também não vou levar Comida também não precisa tanto O couro tocou um monte Vou levar esses aparelhos aqui Esses celulares Beleza E é isso, tá galera? É isso Feijão também tocou um monte Lá Vou levar o couro Levar o couro Roda Dá pra gente dropar aço nelas Ou não Então Fechou, tá galera? Vou comer mais um pouco aqui Pra ser insatisfeito da base E é isso, beleza? Essas bancadas aqui vai ter Deixa eu ver se vale a pena trocar Não vale a pena trocar, tá galera? Vai vir 18 É, 18 Taubas É Toras de pinho E uma tauba, tá galera? Então eu não vou matar zumbi Pra pegar isso, tá? Deixa eu só Vamos ver se vai vir zumbi nessa aqui Que aí você vai sair correndo Eu vou sair correndo Ó, tem aqui também Então eu já vou trocar Ah, deixa assim Opa, já tá vindo zumbi aqui O negócio é o seguinte Eu vou ali nos espinhos Matar eles nos espinhos aqui Beleza, já fiz a eliminação aqui dos zumbis Então é o seguinte Tem até um machado lá Quebrado lá Mas eu vou usar esse aqui mesmo Pra que ele quebre esse Já que veio mais uma ordem zumbi Ó, então Essas bancadas aqui já valeu mais a pena Beleza Vamos quebrar mais bancadas Pera aí, deixa eu Já pegar esses itens aqui Pra não deixar pra trás, né? Beleza, deixa assim Qualquer coisa a gente Deixa eu quebrar aqui Pegar essas madeiras que tem aqui Beleza Não vou bater mais Porque eu não vou enfrentar mais um horda zumbi Ó, agora eu pego essas madeiras Olha, até que invasão aqui tá Tá se saindo bem, viu? Tá se saindo bem Conseguimos bastante coisa, hein, mano? Bem, essas madeiras aqui Eu não sei se... Não vou trocar Eu tô com bastante pilha também Na base Mas essa história aqui é facinho, né? De conseguir Então, galera Conseguimos ainda bastante coisa legais aqui, hein? Vamos dar uma olhada nessas bancadas aqui, ó Não ficou faltando nada Faltando cinco desse aqui Deixa eu ver se dá pra trocar por alguma coisa Mano, eu vou trocar por atadura, mano Eu tô com um monte de atadura É isso, então Não dá pra... Deixa eu usar um aqui Vamos lá Pra encher energia E é isso, hein, galera Ainda conseguimos... Mano, conseguimos bastante coisa aqui nesta base Ainda tem algumas coisas nessas bancadas aqui Que eu não vou abrir, não, tá, galera? Se vocês quiserem aí Ó, então ainda conseguimos bastante coisa, mano Olha aí, ó Somando aí, ó Ferro, tá? Pedra ali Um monte São itens de farm, beleza? Que a gente consegue aí A gente ganhou um tempo aí Muito bom Com esses itens aí Vai dar pra fazer outra coisa Ou farmar e conseguir mais itens ainda Ainda tem aqui na caminhonete, hein? Ainda tem aqui na caminhonete Só que eu não vou levar Só o que é bom aqui É tinta preta Beleza? E esses itens aqui Eu tô com muita comida também na base Então este foi o vídeo de hoje, tá, galera? Se você chegou aqui no canal Através desse vídeo Já se inscreva Marque as notificações Um grande abraço E eu te espero no próximo vídeo Falou!